7h30. Ô Claudio, só rapidamente aqui, aí eu vou pela experiência do repórter. Eu recebi uma informação hoje mais cedo de que o Arana não jogaria. Aí vemos a informação e daqui a pouco recebemos uma outra de que a fisiologia estava trabalhando pesado para tentar colocá-la em campo. E que o Zarate também seria muito difícil. A experiência do repórter diz o que sobre esses dois? Olha, eu sinceramente não creio na utilização do Arana. Por mais que tenha sido um edema, o Atlético não vai informar. Eu sei como que vai ser um véspera de um jogo importante desse, até para não dar munição para o adversário. Mas eu acho sinceramente o Arana, uma questão muscular, mesmo se for um edema ali, algo muito pouquinho. Não dá para o cara jogar, tendo um problema no domingo, jogar quarta-feira. O Zarate, eu tenho menos informação, porque ele, na teoria, foi preservado no fim de semana. Mas também, por conta disso, de não ter ido para Porto Alegre, também acho difícil, Everton. Porque o jogador não foi para Porto Alegre. Já não vinha jogando muito no ano. O Zarate precisa de jogo. Então, eu acho bem provável que esses dois jogadores não estejam disponíveis para o Cuca. E aí ele vai ter que administrar aí três desfalques importantíssimos. Cláudio Rezende conosco.